é mais um caminhão em estoque para autobruno vamos lá e por causa da questão do euro a escuripa ver aquele giro de 360 tradicional nosso depois de girar informações vamos para as informações é um 1718 eletronic esse caminhão possui uma caixa seis marchas seis velocidades com redução plataforma hidráulica podendo transportar até oito veículos de pequeno porte e até cinco veículos de grande porte exemplo gans ter uma s10 talvez uma quantidade menor possui todos os comandos hidráulicos as rodas são de alumínio e um detalhe as rodas traseiras também de alumínio a plataforma dele funciona impecável o assoalho dela perfeito caminhão que estava trabalhando recente e também de alumínio possui os pneus traseiro mais fraco necessita talvez reforma a plataforma de eletroda hidráulica esse caminhão é quatro cilindros eletrônico roda dianteira também os pneus dianteiros têm mais de 90% de borracha com o interior do caminhão como pode ver o interior do caminhão o assoalho do caminhão não tem detalhe nenhum caminhão trabalhava recentemente entrou para o estoque agora recente possui um sofá cama uma cama que também vira sofá painel interno do caminhão muito bom devido o ano de do veículo mecânica do caminhão muito boa a cabine do caminhão é toda cravada cabine original caminhão é uma cabine que não tem nenhum detalhe que possa depreciar o caminhão a cabine dele é toda original de fábrica tá aí mais uma novidade aí